Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, além dos seus retados E as flores que você perdiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você Tanto sorrisos por aí, você querido meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, e não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, de sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, e não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, de sorte a nossa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos olhares me olhando e eu Tchau.